Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino e neste vídeo eu quero falar sobre Helicobacter pylori no estômago. Quais são os conceitos clássicos que todo paciente, toda pessoa leiga deveria saber? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, que não faz parte ainda do Planeta Intestino, aí embaixo diz inscrever-se. É totalmente gratuito, junte-se a nós, nós não cobramos absolutamente nada, não vendemos curso, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar no sininho, você será avisado que nós estamos com publicações inéditas e se quiser dar um like, curtir o vídeo, isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para continuarmos fazendo este nosso trabalho, ok? Vamos falar sobre esta famosa bactéria chamada Helicobacter pylori, que mora dentro do estômago de aproximadamente 50% da população mundial abriga essa bactéria. Então eu já expliquei para vocês que o Helicobacter pylori não é um vírus, não é um fungo, ele é uma bactéria. Primeiro conceito, ela é uma bactéria ciliada, né? Ele tem uns flagelos, parece umas garrinhas, que se prende a mucosa do estômago, que é a parede do estômago e ele consegue sobreviver dentro de um meio ácido. Imagina só o pH do estômago, varia entre 1,5 a 2, ou seja, é extremamente ácido. E a maior parte das bactérias não conseguem sobreviver no estômago, elas são eliminadas e mortas no estômago, que é o local onde sofre a ação do suco gástrico, pepsina, fator intrínseco, né? Que digere a maior parte dos alimentos. E essa bactéria, ela consegue viver dentro deste meio ácido. Vamos retroceder um pouco no tempo, talvez uns 30, 40 anos atrás, né? A imensa maioria dos pacientes que tinham úlcera no estômago, úlcera gástrica, acabavam tendo que fazer uma cirurgia para corrigir, porque inflamava, acabava obstruindo a saída do estômago numa válvula que chama-se pilora e tinha que chegar lá e tirar uma parte do estômago, chamada a famosa gastrectomia. Subtotal tirava metade do estômago. Aí tinha reconstruções, uns nomes chamados BioRot 1, BioRot 2, que é de acordo com a técnica que cada cirurgião fazia. Isso aí era uma cirurgia que qualquer cirurgião digestivo fazia inúmeras cirurgias dessas durante sua formação, durante sua residência médica. Só que atualmente essas cirurgias, elas estão, bem dizer, em desuso. Porque depois que descobriu-se essa bactéria, e descobriu-se que ela é a causadora da maior parte desses problemas gástricos, imagina, você cura o problema com remédio, sem precisar passar por uma cirurgia extensa, que é uma cirurgia de gastrectomia, né? Que é uma cirurgia que tem que tirar metade do estômago e fazer uma emenda com o intestino delgado. Quando chegou aproximadamente nos anos de 1983, dois pesquisadores isolaram essa bactéria chamada Helicobacter pylori do estômago de pessoas que tinham gastrite crônica e úlcera. E aí começou-se uma pergunta, será possível que uma bactéria consegue viver num meio tão ácido? No início, eles entraram em descrédito pela sociedade médica mundial. Não, isso é impossível. Com a maior parte das descobertas, né? Que no início todo mundo aponta armas, criticam, e depois descobriram que sim, que essa bactéria, ela tem três ações dentro do estômago. Ela pode morar lá e ela tem três ações. Ela pode causar úlcera gástrica, mais ou menos em 10% da população que ela coloniza pode ter úlcera gástrica. Ela pode evoluir para um câncer gástrico, o adenocarcinoma gástrico, entre 0,1 até 2,8% da população que tem ela. E o linfoma malte, que é um câncer maligno. Um linfoma que a estatística é até menor um pouco do que o câncer gástrico, a relação com a bactéria Helicobacter pylori. Por isso que quando chegou a essa conclusão, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera essa bactéria Helicobacter pylori como um agente carcinogênico. Quer dizer, considera como se fosse um agente que pode sim, se não tratado, evoluir e chegar até um câncer no estômago. Algumas coisas muito interessantes. Olha só. 50% da população que tem essa bactéria dentro do estômago nunca vai ter sintomatologia nenhuma, nunca vai ter gastrite, nunca vai ter úlcera, nunca vai ter problema de duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado que logo sai depois do estômago. Chama-se duodeno. Existe úlcera gástrica do estômago e a úlcera duodenal, que é muito comum que essa úlcera acontece logo depois da saída do estômago, que é um local muito causado por quem usa anti-inflamatórios de forma muito seguida, acaba dando gastrite, úlcera gástrica e também úlcera duodenal. Então, alguns detalhes e algumas curiosidades que isso sim é muito pouco falado. Primeiro, se você fizer uma endoscopia, descobrir que tem essa bactéria lá dentro, licobacter pylori, e você não aparecer que a pessoa tem algum tipo de esofagite ou úlcera, os estudos atuais mostram que não é preciso você tratar e matar essa bactéria. Porque essa bactéria não irá causar problemas mais sérios no teu estômago, como se fosse uma úlcera, ou um câncer, ou um linfoma. Porque essa bactéria, você tem que entender que ela faz parte da nossa mucosa gástrica. E como eu falei para vocês, quase 80% da população pode ter essa bactéria dentro do seu estômago. E tem umas pessoas que não causam nada nela. Por que, doutor Fernando Lemos? Depende de sensibilidade da mucosa, depende da ingestão de líquidos ácidos, líquidos muito quentes, pessoas que usam corticoides, uma série de fatores, medicamentos, pessoas que usam muito anti-inflamatórios. Mas, na verdade, ninguém sabe se é o certo, porque em algumas pessoas ela não causa nada, e hoje ela pode causar coisas tão graves. Então, fez uma endoscopia, a endoscopia deu normal, mas veio a bactéria positiva, ou fez a endoscopia, deu uma gastritizinha leve, como é muito comum a endoscopia. Hoje mesmo, aqui na clínica, eu tive quatro pacientes que fizeram a endoscopia, dois deles vieram normal e veio a bactéria positiva. Não precisa tratar. Essa é uma grande curiosidade, não é interessante. Outra coisa, como você diagnostica essa bactéria? É só vir a endoscopia? Não. Endoscopia é o exame mais clássico, faz a endoscopia, tira um pedacinho do estômago, faz uma biópsia, e analisa a parte da microscopia ali, se tem a presença da bactéria. Então, existe também o exame no sangue, que é tu dosar um anticorpo contra o helicobacter pylores, se der positivo você tem essa bactéria. Existe também um teste de expiração, que você sopra, e ele faz a dosagem do gás carbônico, que ele é ligado com o radioativo, que também dá uma reação que pode indicar que você tem essa bactéria no estômago. E para tratar essa bactéria, como você trata? Teve uma mudança nas diretrizes, faz um ano para cá, mais ou menos. Antigamente, sempre você tratava bactéria durante sete dias com antibiótico. Eu usava três a quatro antibióticos de manhã, a três a quatro antibióticos à noite, e depois, durante vinte e oito dias, usava um protetor gástrico pela manhã e jejum. Os estudos atuais têm mostrado que você tem que fazer uso de quatorze dias do antibiótico, e não apenas sete, porque o uso apenas de sete dias do antibiótico estava causando muitas endoscopias, fazendo, e a bactéria continuava positiva lá. Ou seja, não estava matando essa bactéria apenas com sete dias de antibiótico. Possivelmente, por causa da resistência bacteriana, do muito uso de antibióticos, de qualquer maneira, por esse mundo afora, até por médicos que prescrevem antibiótico, até de forma desnecessária. Isso melhorou muito também, depois que pararam de vender antibióticos sem receita, porque senão a população comprava e utilizava. Às vezes a culpa era do médico que prescrevia por qualquer coisa, ou às vezes o problema era da população. Ah, eu compro, estou com uma dor de garganta e já vou usar uma amoxicilina. Dando apenas um exemplo. E aí causa resistência. E por isso o tratamento correto é quatorze dias. Tem inúmeros kits já com tratamento pronto. Eu não sou patrocinado por nenhum deles. Posso citar alguns nomes aqui. Por exemplo, o clássico pilolipaque, exogastro, omepramiques. Uma série de dias já vem o kit prontinho. Para você tomar antibiótico 4 de manhã, 4 de noite, por quatorze dias. E depois tomar 1 de manhã em jejum por vinte e oito dias. Ok? Mas o meu conselho está com sintomatologia da parte digestiva. Faça uma endoscopia e tire a dor. Compartilhe esse vídeo. É totalmente liberado. Eu estou dando o avó que você pode compartilhar. Vamos ajudar outras pessoas que podem se beneficiar com essa informação. Se inscreva. E para não esquecer, dá um like. Curta esse nosso vídeo. E até o próximo.